Pensou que eu ia sofrer, lamento te dizer que nem deu tempo, ó Essa é pesada Já foi a razão do meu melhor sorriso Depois virou só um passado esquecido Me jogou fora, se achou foda, pensou que ia lascar meu coração Eu lamento, já te esqueci no primeiro colchão Quis me botar pra chorar, quis me botar pra beber Me botou, foi pra beijar, nem deu tempo de sofrer Já foi a razão do meu melhor sorriso Depois virou só um passado esquecido Me jogou fora, se achou foda, pensou que ia lascar meu coração Eu lamento, já te esqueci no primeiro colchão Quis me botar pra chorar, quis me botar pra beber Me botou, foi pra beijar, nem deu tempo de sofrer Quis me botar pra chorar, quis me botar pra beber Me botou, foi pra beijar, nem deu tempo de sofrer Quis me botar pra beijar, nem deu tempo de sofrer Oh, meu lovezinho, já esperando o que? Música nova do Little Lins, hein? Música nova do Little Lins, hein? Baby, por que ponte de mim? Música nova do Little Lins, hein? Porque a gente não se entende mais Amor voltar atrás Não faz assim, tô com saudade O nosso amor não acabou Vem ser meu lovezinho Uh, diz que sim 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 J.F. da mídia Onde tem pé Alô, Bia Alô, Lucas Alô, Iago Yuri Drogaria, bom preço A melhor drogaria São José de Bipimu Baby, por que ponte de mim? Música Porque a gente não se entende mais Amor voltar atrás Não faz assim, tô com saudade Música O nosso amor não acabou Vem ser meu lovezinho U, 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 U Vencei meu lovezinho Uh, uh, te esqueci Vencei meu lovezinho Uh, uh, te esqueci Vencei meu lovezinho Uh, uh, te esqueci Alô, meu irmão, Gletson Sambaia, veículos N Casado, Atama, Melo, Diego Corcão, divulgações Alô, meu mago O nome dele é Diogo Liberato Alô, Diogo Liberato Alô, Ana Beatriz Alô, Karine Cezinho Delícia Felipe Cavalcante É o Lito Lins Não contava com a minha xúcia, né? Morena gostosa do zero Oito, cinco Tem um paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora No banco da frente Ela faz uma faranda diferente Vem, balança, su, swing É o Lito Lins no 320 Cinderela, vem buscar sua lanjei Vem terminar aquela cachorrada com o seu lito Cinderela, vem buscar sua lanjei Vem terminar aquela cachorrada com o seu lito Quero de novo, quero de novo, quero de novo Se a novinha quer marquinha no pescoço Tá godinha na botada criminosa Te pego de frente Você passa mal Quero de novo, quero de novo, quero de novo Se a novinha quer marquinha no pescoço Tá godinha na botada criminosa Te pego de frente Você passa mal Morena gostosa do zero oito, cinco Tem um paraíso embaixo do vestido Pela estrada Tu, 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 banco da frente Ela faz uma farada diferente Olha que morena gostosa do zero oito, cinco Tem um paraíso embaixo do vestido Pela estrada Tu, 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 banco da frente Ela faz uma farada diferente É o Lito Lins Aumenta o som, aumenta o som Sem tempo pra sofrer Cinderela Vem buscar sua lanjei Vem terminar aquela cachorrada com o seu lito Cinderela Vem buscar sua lanjei Vem terminar aquela cachorrada com o seu lito Se a novinha quer marquinha no pescoço Tá godinha na botada criminosa Te pego de frente Você passa mal Pela estrada Pela estrada Se a novinha quer marquinha no pescoço Tá godinha na botada criminosa Te pego de frente Você passa mal Morena gostosa do zero oito, cinco Tem um paraíso embaixo do vestido Pela estrada Tu, 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 banco da frente Ela faz uma farada diferente Morena gostosa do zero oito, cinco Tem um paraíso embaixo do vestido Pela estrada E agora no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes É o Nito Lins Uhul Ha, 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 balança Su, 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 liga Leo Fernandes Alô, Vitaldo Né Pé, sofinho Vinícius Duarte Alô, casal que adoro O Geo de Vitor Alô, doutor Estefani Alô, Leo Alô, Bel Hoje é ventos É o Nito Lins Uhul Sem tempo pra sofrer Então me diz logo se tu me ama ou não Eu tô puto Cê tá achando que o meu amor é igual de todo mundo Cê tá pensando que o meu coração é safado e vagabundo E não, 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 não é Que sentimento é esse? Que só aparece quando o litro seca, quando acaba a festa Quando o paredão desliga Aí tu liga Aí tu liga Tu me ama ou não, porra Tchururu Tu me ama ou não, porra É, é Outro só vai dar valor esse amor Quando vê ele na cama com outra pessoa Tu me ama ou não, porra Tchururu Tu me ama ou não, porra Outro só vai dar valor esse amor Quando vê ele na cama com outra pessoa Tu me ama ou não, porra Vai Uhul É o Nito Lins Eu tô puto Cê tá achando que o meu amor é igual de todo mundo Cê tá pensando que o meu coração é safado e vagabundo E não, 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 não é Que sentimento é esse? Que só aparece quando o litro seca, quando acaba a festa E quando o paredão desliga Aí tu liga Aí tu liga Tu me ama ou não, porra Tchururu Tu me ama ou não, porra Outro só vai dar valor esse amor Quando vê ele na cama com outra pessoa E tu me ama ou não, tchururu Tu me ama ou não, porra Outro só vai dar valor esse amor Quando vê ele na cama com outra pessoa Tu me ama ou não, porra Vai, su, su, liga Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que é sé Quando a minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido sexo Doce long neck Pra me embriagar Me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Parece que sente Quando a minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido sexo Doce long neck Pra me embriagar Me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cair neve no sertão É o Lito Linho Oh, forró, amor! Ronilso, panificador Avenida Mil rodas Foco em segurança E olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Chorou Falou que não tava bem Sei Sua intenção é me fazer sofrer Pisar no nego Bota pra voer Mas deixa eu te falar Oh, saudade que eu tava Da minha vida E na vida de cachorrada Da vida de puta Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de cachorrada Da vida de puta Da vida de puta Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de puta Massa Joguruto A melhor massa do Brasil Oh, meu amigo Lissandro Ronilso, panificador Avenida Igo do Gás E olha quem chegou E já tá com alguém Ontem terminou Chorou Falou Que não tava bem Sei Sua intenção é me fazer sofrer Pisar no nego Bota pra voer Mas deixa eu te falar Oh, saudade que eu tava Da minha vida E na vida de cachorrada Da vida de puta Saudade que eu tava Na minha vida Da vida de cachorrada Da vida de puta E por falar E por taria Tô aqui tomando Na minha mesa Tem a loira A morena E a ruiva Hoje não sou eu Que escolho Elas que estão me escolhendo Pela cara da minha ex A deprê já tá batendo Saudade que eu tava Na minha vida E na vida de cachorrada Na vida de putaria Saudade que eu tava Na minha vida Na vida de cachorrada Na vida de putaria Eu tô sem tempo Alô meu irmão São André Atacadão da Gela É o Lito Lins Sem tempo pra sofrer Então escuta aí Que coragem você tem De me ligar Às quatro da manhã Pra me falar de amor O que você tomou E com a tardácia você tem De imaginar Eu vi sua voz Fari eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ama Diz que me ama Quando bebe Mas quando acorda Se esquece Desse amor Que acabou Diz não encontra outro igual Nossa relação perdeu o sinal Você me usou E me deixou Se é pra falar de amor Eu vou falar agora pra você Aumenta o seu som É o Lito Lins Alô meu irmão Marco Lins Alô meu cangoreiro Rafael Cego Alô Balão Minha turma Darabadalada Alô Wesley É o Lito Lins Como é que não bebe Vendo o amor da sua vida Com outro love É complicado Escuta essa canção Não era dia de sair Não era dia de beber Maldita hora que eu fui Com os meus amigos Pra aquele rolê Eu tava também Emocionalmente Até você aparecer De casalzinho Bem na minha frente E não de ser humano Que aguente Como é que não bebe Como é que não só Vai Vendo o amor da sua vida Com outro lado Diz Como é que não bebe Como é que não sofre Vendo o amor da sua vida Com outro lado E diz Quem é que não toma Por corre É o Lito Lins Sem tempo pra sofrer Não era dia de sair Não era dia de beber Maldita hora que eu fui Com os meus amigos Pra aquele rolê Eu tava Eu tava Também Emocionalmente Até você aparecer De casalzinho Bem na minha frente E não tem ser humano Que aguente Como é que não bebe Como é que não sofre Como é que não sofre Vendo o amor da sua vida Outro lado Me diz Quem é que não toma Por corre Música Música Rasa bagunçada Calcinha na estante Eu nem me lembro O que é que aconteceu Roupas na escada Garrafas de espumante Não sei onde Essas donas apareceu Ouvi dizer que foi até de manhã Só abaixaram o soco No vizinho charopou Botaram até o whisky Na casinha doçada Quando assobi É meu cachorro Nem há Hoje essa chola Tá do bair Essas donas tão loucas Maldadinho a mente Copo de uesquina Hoje essa chola Tá do bair Já nem sabe dar roupa Não quero tá na pele Do papai dessa Ouvi dizer que o preto Tá que é de manhã Só abaixaram o soco No vizinho charopou Jogaram até o whisky Na casinha doçada E quando assobi É meu cachorro Nem há Hoje essa chola Tá do bair Essas donas tão loucas Maldadinho a mente Copo de uesquina Hoje essa chola Tá do bair Essas donas tão loucas Não quero tá na pele Do papai dessas garotas Alô minha turma Alô minha turma da 3L Produções Alô Galdino Alô Luan Alô Laíri Alô Jimiljiki Alô Major Alô Henrico Rodrigo O nome dele é Ronaldinho Subora Alô 뭘 Alô Tudo que eu não sei Mas saciava por alguém Logo me apresentei Inocente ou não Por ela eu me apaixonei Fia feito gavião Por sete mares eu voei Mais de sete Valoriza bem Mais de sete Vida gastei As vinte e um te encontrei Seja bem-vinda Já se viu coisa tão linda Quenta comigo porque ainda Há muito tempo pra viver E nossas vidas Baseadas em causas perdidas E procurando saída E procurando esquecer E cada vez que eu olho Com seus olhos de espelho Com desejo Que te vejo e me vejo Decretando o fim Tão simples como o fogo E eu tão novo Não sabia Só queria E de novo Início pra mim E viverá E verá Meu filho dará Sorrirá Cantará Dançará Joga Diogo Liberato Diogo Liberato é o nome dele Foca e Segurança Ótica Versace Marcos Thiago Ainda tem grana Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar Nem chamar pra sair Cai pra noite Deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Tanto coração quebrado Fumando de forte Várias bunda no lugar Mas nada aqui se pode Só dói lá no fundo do olho Eu já sei que nem O Páscoa Mundo faz Eu te apresento Essa bebê Com cara de malvada Descendo do Uber Gosto em ar Fuma um pepico Com gosto de que a mãe arrasa Aproveita leva um pra tua casa Esse bicho tá desconsiderando o nego Cabeça de gelo Esse bicho tá desconsiderando o nego Ela não quer mais amor Só quer dinheiro Esse bicho tá desconsiderando o nego Cabeça de gelo Esse bicho tá desconsiderando o nego Ela não quer mais amor Só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo Do seu coração Primeiro na soja E depois fuma o balão Fica o botezão No brilho do cordão Nem pensa em amor Ela só quer tapão É o litro nisso Aí, bosa Su, 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 inga Alô, Leniel Alge Music Alô, meu carinho Ainda tem grana Fazer por aí Ela não vai te ligar Deixa amar pra sair Capra noite vai Deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Pra teu coração quebrado Fuma do mar Várias muda do lugar Mas nada que se pode Só te olhar no fundo do outro Eu já sei Eu te apresento essa bebê Com cara de malvada Descendo do Uber Com as cunhadas Um momento e com gosto de hoje A mãe arrasa Aproveita e leva um pra tua casa Esse bicho tá desconsiderando Nega é coração de gelo Esse bicho tá desconsiderando Nego Ela não quer mais amor Só quer dinheiro Esse bicho tá desconsiderando Nego Nega é coração de gelo Esse bicho tá desconsiderando Nego Ela não quer mais amor Só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo Do seu coração Primeiro na sede, depois fuma o balão E com o potezão no brilho do cordão Nem pensa em amor, ela só quer tapão É o lindo Lins Alô meu irmão, hein, tozinho Alô GD, alô José Gustavo e Diogo Minha turma de Nova Cruz, show Alô meu galego, alô Suérito Só Silvestre é o melhor do Brasil O nome dele é Rafael Cego Falou o Wesley, a área madalada Deixar ali novos sonhos É o Lito Lins Foda é esperão, eu te amo na sua notificação E viver na ilusão Cansei Hoje eu tomei uma decisão Tô fechando a porta do coração Só pra você E se me ligar eu não vou atender Se atender vai ser só pra te dizer Vai tomar no... E vai tomar no... E se me ligar eu não vou atender Se atender vai ser só pra te dizer Vai tomar no... Vou bater o Manu E se me ligar eu não vou atender Se atender vai ser só pra te dizer Foda é, esperaram eu te amo na sua notificação E viver na ilusão, cacete, hoje eu tomei uma decisão Tô fechando a porta do coração, pra você, só pra você E se me ligar eu não vou atender, se atender vai ser só pra te dizer Vai tomando, vai tomando E se me ligar eu não vou atender, se atender vai ser só pra te dizer Vai tomando, e vai tomando Música Percebeu que eu parei de te ligar Que a minha saudade deixou de te perturbar De te estalquear E aí começou a se desesperar Quando descobriu que tem alguém no seu lugar Que eu não vou voltar O meu silêncio tá te machucando A minha frieza agora tá te congelando Quem saiu sorrindo já, ou tô chorando Se tá doendo, depois que viu outra pessoa no meu beijo Foi mal, mas bem feito Foi mal, mas bem feito Tá se roendo Querendo dar um jeito que não tem mais jeito Foi mal, mas bem feito Bem feito O queimador não me ama direito Pra você que não me amou direito Eu tô sem tempo pra sofrer agora Realito Lins, pra você Recebeu que eu parei de te ligar Que a minha saudade deixou de te perturbar De te estalquear E aí começou a se desesperar Quando descobriu que tem alguém no seu lugar Que eu não vou voltar O meu silêncio tá te machucando A minha frieza agora tá te congelando Quem saiu sorrindo já, ou tô chorando Se tá doendo, depois que viu outra pessoa no meu beijo Foi mal, mas bem feito Foi mal, mas bem feito Tá se roendo Querendo dar um jeito que não tem mais jeito Foi mal, mas bem feito Foi mal, mas bem feito Se tá doendo, depois que viu outra pessoa no meu beijo Foi mal, mas bem feito Tá se roendo, querendo dar um jeito que não tem mais jeito Foi mal, mas bem feito Foi mal, mas bem feito Foi mal, mas bem feito Fala de amor, eu vou falar agora Ponto final é ponto final Fala qual é a dificuldade Entender que meu não é um não de verdade Não tenho nada a ver com a sua saudade Por favor não se aproveita Das minhas horas de carência Desfazendo eu nunca mais É a sua experiência Não me obrigue a voltar na base da insistência Ponto final É ponto final Pra não ser que cê venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal E ponto final É ponto final O problema é que na sua frente Eu solto te amo No lugar do Tiago Fala qual é a dificuldade Entender que meu não é um não de verdade Não tenho nada a ver com a sua saudade Por favor não se aproveita Das minhas horas de carência Desfazendo eu nunca mais É a sua experiência Não me obrigue a voltar na base da existência Não me obrigue a voltar na base da existência Tiago Lula Sistema de marcas 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 Mil rodas Eu falei Chame o Super Comerência Larga de problema hoje Vou polícia aqui Hoje tô indo pra casa Larga de problema Me deita Vai-te embora Com a pele de azul Pense a ver o que usar Põe vizinho Põe vizinho Põe vizinho Põe vizinho Põe vizinho Deus é mais Deus é mais Deus é mais Eu dei perdido na mulher Só volto segunda-feira Desliguei meu celular Caí na bagaceira Quero saber de nada Eu vou desmatelar Eu sou o Lito Lins E vou botar Eu dei perdido na mulher Só volto segunda Desliguei meu celular Caí na bagaceira Quero saber de nada Eu vou desmatelar Liga a parte alta Que o forró vai começar Põe vizinho Põe vizinho Põe vizinho Põe vizinho Põe vizinho Su liga Põe vizinho Deus é mais Deus é mais Go, go, go Põe vizinho Põe vizinho Põe vizinho Diago Luna Põe vizinho Põe vizinho Deus é mais Deus é mais Deus é mais Casa do automóvel Gilberto Celeso Moral do Médio Grave É o Lito Lins E perdido na mulher, só bato segunda-feira Desliguei meu celular, caí na bagaseira Quero saber de nada, eu vou desmatelar Eu sou o Litoris e vou botar pra tudo E perdido na mulher, só bato segunda-feira E meu celular, caí na bagaseira Quero saber de nada, eu vou desmatelar Liga pra agiosa que o forró vai começar Mãe Vizinho, Mãe Vizinho, Mãe Vizinho, Guilherme com o Fremotor Alô meu irmão, alô meu irmão, falo verdade, ação, nome Mãe Vizinho, Mãe Vizinho, Mãe Vizinho, Guilherme com o Fremotor Panificadora venida, Rodilson Deus é mais, Deus é mais Rote Cabeçarte, Marco Thiago Epson, mãe, parada obrigatória O Zezinho Delícia, Felipe Cavalcante Alô Dani, Alô Simone, beijo pra vocês Três L pra nós, só em Nauz Music Balança, subliga, vai, vai, vai Sem tempo pra sofrer, viu? Vai rebalando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um filim No espelhado vai sentar gostosinho Ser catão, força, senta no macer A ulito lança pra ela, essa banda que é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Ela faz bronze de fitinha, olha que pila tá safada Bronze de fitinha, que pila tá safada Pra entrar na vara, pra acertar na vara Pra entrar na vara Vai rebalando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já bolei um filim No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macetinho A ulito lança pra ela, essa banda que é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca com carinho, soca com amor Ela faz bronze de fitinha, olha que pila tá safada Bronze de fitinha, que pila tá safada Pra entrar na vara, e pra sentar na vara Pra entrar na vara, vai! Alô, meu irmão, Gletson! Alô, Neto! Marcinho, índia, sabe-se! Alô, meu irmão, Vitor Promo! É o Playboy! Eu tô na moda, tô vestindo o Roper! Alô, meu irmão, Daniel! Marco, Nietzsche e Pianco! Alô, minha central, Little Lins! Alô, Bia! Alô, Yafim! Tava satisfeito só em ser teu amigo Mas o que será que aconteceu comigo? Onde foi que eu errei? As vezes me perguntam se eu não entendi errado Grande amizade, como estar apaixonado Se for só isso, logo vai passar Mas quando toca o telefone, será você Que estiver fazendo, eu paro de fazer Mas fica muito tempo sem me ligar Arranja uma desculpa pra te procurar Que tolo mais Que tolo mais Eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você E é sem querer Você não sai da minha cabeça Jamais Eu só vivo acordado A sonhar Imaginar Nós dois, às vezes, cresceram Um sonho impossível Uma ilusão terrível Será Hoje o que de tanto é oração Que as portas do seu coração Se abrisse é pra eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se ele quiser então Não importa onde come Eu vou ter seu coração É o Lito Lins, amor Eu tô sem tempo pra sofrer Mas você Aumenta o volume Escuta o Lito Lins aí, ó Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu Do jeito de quem está feliz E de quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me aconteceu E ainda faz de conta Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Eu sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura, não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Eu tô fazendo muita falta pra você Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Falta pra você Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Você está na sombra do olhar Pensei em te guardar Pra nunca mais ter fim E na sombra do olhar Tentei te encontrar Mas nada além de mim De onde estou Posso ver um caminho Que me leva a você Diz pra mim o que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar De mim, diz pra mim Sobre você É a hora certa pra recomeçar No fim, diz pra mim O que eu já sei O que eu já sei? 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 Eu bordei na porta, eu não sei a minha Eu surpreendi com fé, eu surpreendi com fé Eu não deixarei creer, eu não deixarei creer Eu surpreendi com fé, eu surpreendi com fé Eu não deixarei creer, eu não deixarei creer Eu bordei na porta, eu não sei a minha Eu surpreendi com fé Eu não deixarei creer, eu não deixarei creer Eu não deixarei creer, eu não deixarei creer Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal